Então não mata não, você pode matar, mas é difícil Então vamos 50 Com 20 contra 10 Com 20 a cada 10 E aí? Você mandou aqui, olha Não mata não, você está falando do suor Mata e a gente Mata e a gente Está mais perto do balão, aqui reduziu o balão Está mais perto do balão, aqui está mais fácil Eu vou fazer essa aí, está o que ele tem que passar lá Vai Vai Ele já mandou aqui Quem? Denim? É o que? É o tio Jô Chegou O homem do tio Jô Chegou O homem do tio Jô Chegou O tio Jô Chegou Ele chegou Matou Nossa Vamos lá Vai пс Vai Maravilha Vé Vé Parque Nよう Quais Dos ? Você! Olha quem chegou! Nossa, sim! Olha quem chegou! O peito subiu, Rony! Acabou, o peito subiu, né bicho? Olha que tem uma peça que não! Tá na live, tá na live! Dá uma live! Pensei agora o que vai ser aqui! Júli! Bicha, John! Olá, rapazes da Papaguara! Vamos abrir pra vocês! Vamos abrir pra vocês! Vamos abrir pra todos que estão lá! Vai estar! Vai estar hoje! Vocês não estão vendo? Pedro, Vila, vem aí! Como aquela! Aparece aí na frente, faça um coisinho! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, Matheus! Vai, vai, vai! Fala com a coisinha, meu amigo! Vou dar um abraço aí, meu amigo! Vila, vamos abrir! Vila, vila! Vila! Vila, vila! 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 . 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 Vamos tirar, vamos embora. Vamos lutar? Vamos lutar, vamos lutar mais um negócio. Tu vira o pilão. Aí. Olha aí. O juque, hein? Aqui está maluquinha. Tá joia, tá grande. Vamos lá, né? Preciso entregar. Tem liga. Liga essa moça ali. Tranquilo. Baianinho de Itaguajé versus... João Paulo Gladiador. Olha aí. O F que tá aqui e apoiando... É... É. O F que tá aqui e apoiando a Un ... O F que tá aqui e apoiando... O F que tá ali apoiando o paladinho... Vai colar! Não, pega nao é assim e fala assim, ó! Você vai ter um prazo de cima! Põe aí, ó! Falou! Fala aí, Zé! Você vai ter uma equilibrada! Depois você vai ter uma equilibrada! Eu vou te pedir a outra! 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 Ah, é! Que que é a outra! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ninguém começa com medo na raiva. Olha aí, bora. 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 Bora, bora. Bora, bora. Vai, bora. Bora, 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 bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. E aí, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto